Vem que é mais economia! A Rede Economia preparou ofertas incríveis! Vem! Muito obrigado! Vem! Coxa com sobrecoxa R$ 4,98, azeite borges 500ml, nesta embalagem 400ml, saia R$ 9,98, alho R$ 13,98, alvos 30 unidades R$ 7,89, banana prata R$ 2,95, batata lavada R$ 1,78, manga palmer, melão amarelo, pimentão verde ou mamão formosa R$ 2,95, melancia, laranja, pera e vinho ou cenoura R$ 1,99. Vem que é mais economia! Tudo pra você economizar mais! Vem que é mais economia!